Olá pessoal, tudo bem, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje estou aqui com mais um vídeo de volta no GTA Saners Pra gente então fazer mais uma missão aqui, né, dar uma olhada e tal E galera, ó, essa missão aqui é a continuação de outro vídeo, eu vou deixar aí na descrição, tá Se eu não deixar, lembra, por favor, porque gente velha, né Que é minhas aventuras em Los Santos, cara Priscila fazendo Priscilas por aí, entendeu Ficou muito estranha essa frase, mas vocês entenderam Mas enfim, vamos dar uma olhada então na segunda parte da minha missão Que tá eu, tá Igor, tá Boca, tá galera, tudo aí E eu vou deixar o canal deles aqui também na descrição, tá E obviamente eu vou deixar o link da segunda parte pra vocês baixarem aqui na descrição E todas as informações do autor, como eu sempre deixo, beleza Confiram lá o trabalho dele também, né Giovana Vamos lá, cara, eu vou iniciar aqui então e vamos ver o que eu vou aprontar nessa segunda parte Priscila em Los Santos, parte 2 Vai, eu abri o Boca, vamos dar uma volta aí por aí Ok, filho Nossa, eu o pai, eu passo já isso Eu te amo, seu lixão Que isso, gente, nem o pai de Igor respeita ele E aí, onde vamos? Não sei, cara, não sei Boca, você nunca sabe nada Ai, mano, vamos ver Olha, um Elvis Ah, mano, tá de zoa Ei, Elvis Aqui pra tu Ai, meu Deus do céu Que isso? Elvis é da molesta, não Não, cara Nossa, gente Eu não posso trocar de arma Porque Só pra vocês ficarem sabendo Meu teclado quebrou Nossa, mano, ajuda aí, gente Ajuda E eu tô jogando com o teclado do notebook Eu sou muito vida louca, né Porque eu não vou deixar vocês sem vídeo, mano Eu já comprei, tá, galera? Eu tô esperando chegar só Vamos Ai, vai, mano Morre Morre Olha isso, cara Elvis é forte, mano Gente, que deselegância, Elvis Isso aqui, cara É uma piada muito velha do canal, tá? Por isso que Porque Não explicou nada Bugou o cérebro Eu tenho bullying com Elvis, tá? Aqui do GTA San Andreas Isso é desde o Samp Então é uma piada muito velha Esse moço é antigo, hein Pra se lembrar O moço que fez Vai, mano Faquinha, Elvis Morre, Elvis Nossa, cara Elvis tá Ô, Elvis Tá menstruando Ô, Igor Sua anta Sai de cima de mim Meu Deus Como é horrível, cara É horrível Jogar com o teclado do mouse, né? Hã? Ih, é, linda Teclado do mouse Ah, tá Entendi Ah, mano Polícia não, velho Ah, mano Ó, policial Agora sim, velho Porque eu não posso trocar, tá, galera De arma Meu mouse Meu mouse tá quebrado Tá Tá uma coisa horrorosa, gente Ó Vamos Tentar matar essa anta aí Ah, cara A polícia é muito chata Morre, Elvis Morre Morreu, não Não, Elvis Não morre, mano Morreu Me leva pra casa Eu lembrei que tinham coisas pra fazer Nossa, mano Tipo, boca não tá nem aí, tá ligado? Tipo, boca Tá Ah Sai, mano Vamos pegar aqui a moto da polícia Leve o boca pra casa Vem, boca Sua anta Vem, mano Igor Igor fica aí, cara Ninguém liga pra Igor Eita Ai, meu Deus Que inferno Vamos Vim aqui no Pinspray Ah, já é, meu Deus do céu Acho que funciona, né? Vamos chegar aqui Eu não sei se essa missão vai ser curta, tá, galera? Vocês pediram pra continuar Então eu não sei Talvez esse vídeo fique curto Ah, não pode Ah, que deselegância Porque a moto da polícia Eu esqueci disso Ai, meu Deus Vai dar muita bosta isso aqui Onde tem estrelinha de procurada? Eu lembro Lembro? Não sei Vamos chegar lá É por aqui, mano É não É lá perto da casa do CJ Ali na Gouve Tem uma estrelinha Aqui também tem, parece Essa subidinha aqui Deixa eu ver Eu não lembro, cara Dessas estrelinhas, com certeza Vamos chegar aqui Aqui tem Ah, mano Eu jurava que tinha Que deselegância, né? É aqui, Giovana Aqui tem, ó Aqui eu tenho certeza que tem Ah, velho Tá desoa Porque é missão, né? Ó, mano Por que eu não fui direto também Na casa de boca, né? Eu sou uma imencil Sou uma burra mesmo Priscila, cara Que deselegante Vamos chegar aqui, gente Vai Onde é a casa de boca, mano? Lá no outro lado Que burra É muito burra, Priscila, galera É muito burra Nossa Sem palavras Esquece Até mais, Pri Tipo, boca Tá fazendo várias nadas, né? Continua É, cara Foi bem curtinho Essa segunda parte, né? Ah, é, mano Terminou, cara Mas respeito Bullying com Elvis Essa missão aqui Bullying com Elvis Foi bem da hora, né? Eu gostei, cara Dessa segunda parte Bem criativa Ele usou esse bullying aí Com Elvis Vocês são demais, cara Vocês tinham Algumas Hã? O gol foi? Foi Vocês tinham As criatividades Que oi a Giovanna Muito show, galera Muito show Pra quem não viu Outro vídeo Olha aí É mais um complemento Mesmo desse É por isso que esse vídeo Aqui ficou bem curtinho, né? Uma segunda parte Se eu soubesse Que era curtinho Eu tinha feito No vídeo passado O que eu não sabia, né? Tem como Priscila adivinhar Mas enfim, galera Tá aí Eu espero que vocês tenham curtido Mais um videozinho aqui Mais uma missão bem louca Emporgante pro GTA San Andreas Hoje vai sair vídeo Já saiu ainda Confere aí É... Ontem, galera E sábado, né? Não teve vídeo direito no canal É... Domingo não teve também Porque eu fiquei doente, tá? Tava com informação horrível no ouvido E eu nem tinha como Tipo, editar vídeo Muito menos gravar, né? Falar Doía muito Então Eu resolvi tirar aí um dia Né? Pra descansar Pra melhorar E o canal já volta hoje A seu ritmo normal Beleza, Giovanna? Agora é isso aí, cara Vambora, tá? Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau